E aí, 10 segundos pra inserção. É o que, pachão? É... Que papo? Pau, vai, linda, meu pão. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Minha mãe, mando, bate, desistir, dá demais. Ah, não, não. Não, o jogo tá em preto e branco, cara. É, mano, esse jogo não é merda. Não, não é possível, cara. É, cara, é do drone. O drone é preto e branco. Olha, ele brinca. Caralho! Que porra é essa, cara? O drone é preto e branco!